O mês de julho já começou e as tradicionais viagens de férias também. Neste período, o fluxo de passageiros nos terminais rodoviários do Pará aumenta consideravelmente, principalmente para balneários e praias. Quem está pensando em viajar nessas férias deve ficar ligado no custo das passagens. Segundo o Departamento Inter-Sindical de Estudos Socioeconômicos, GES, o preço no transporte para os principais balneários do Pará deve aumentar a partir desta primeira semana de julho. A NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, também prevê aumento de 1,44% no transporte interestadual. Em Paraupebas, algumas companhias de ônibus já começam a ter seus preços alterados. Este gerente de uma empresa explica sobre as principais mudanças. A tendência é que a partir de hoje, que iniciar na segunda-feira, já 2 de julho, ela venha a dar uma alterada a questão do valor. Devido ao fluxo e os preços também, trabalhando em baixa temporada, está defasado e a empresa que resolve é alinhar o valor do preço normal, como é de direito junto à NTT. O gerente se diz entusiasmado com as vendas para esta época, já que o fluxo de passageiros aumenta bastante. Ele afirma que o consumidor deve agendar sua passagem com antecedência para não ficar sem vaga. Nós já estamos sentindo já isso, estamos vendendo as passagens antecipadas já para dia 10, dia 12, dia 15, e a tendência é só aumentar. A partir de agora, dia 2, agora, com a questão de recebimento e pagamento, a tendência é aumentar o fluxo de passageiros daqui para o Maranhão, para Goiás, para Belém. Sim, vai aumentar e muito. Este vendedor do terminal afirma que o número de passagens vendidas está aumentando muito e que até novos ônibus foram adicionados para comportar a demanda dos clientes. Com certeza, o número de crédito está bem maior, tanto é que a gente está colocando carro extra para ir para Belém, Altamira, esses destinos. No mínimo, os dois dias antecipados, que tem gente que vai viajar hoje e não tem mais vaga, às vezes não tem vaga nem para amanhã. Dona Uziene já é uma das pessoas que sentiu a diferença nas passagens deste período. Seu filho, que vem de Brasília para Parauapebas, precisou pagar um valor bem mais caro. Ele achou um preço meio salgado, porque a primeira vez que ele foi estava menos de R$ 200,00 e agora está quase R$ 300,00, aí é um peso bem considerado. O fluxo no terminal rodoviário de Parauapebas tende a aumentar durante todo esse mês de julho. Por isso, é preciso que o consumidor esteja atento aos preços e pesquise entre as companhias antes de comprar a passagem. Deixar para a última hora é a risca ficar sem viajar, já está acontecendo isso. Por exemplo, se ela chegar aqui 19 horas para viajar para Terezina, ele não encontra vaga no mesmo dia. Então, ele tem que vir e comprar antecipado para poder fazer uma viagem tranquila e garantir seu lugar na viagem.